A primeira etapa do Circuito Goiano de Pesca Esportiva aconteceu no último final de semana na cidade de Três Ranchos, na Prainha do Lago Azul. O evento tem o intuito de fomentar a preservação do meio ambiente e de todas as espécies, além de incentivar o desenvolvimento econômico das cidades. E vocês estão achando que pescaria é coisa de homem? Não é não! Val Delice, mais conhecida entre os pescadores como Val, faz parte da organização do evento junto com seu esposo Paulinho. Val realiza um trabalho junto a outras mulheres para reforçar que além de acompanhar seus maridos, elas vão para a água, pescam peixe grande e superam os desafios da prática esportiva. Essas mulheres aqui são guerreiras, porque não são só os homens que enfrentam o rio em si, mas sim todas elas. Muitas delas aqui pilotam barco, tem três equipes somente de mulheres pilotando, pescando, dando um duro danado nessas águas. Muitas delas aqui são mães, estão junto com seus esposos, estão junto com seus filhos. Então com certeza a gente pescaria para todas nós mulheres, porque nós fazemos a diferença. E se você ainda não participa e não faz parte das meninas do Circuito Goiano, venha com a gente, venha participar. Comecei a pescar tem um tempo, né? Antigamente eu só acompanhava meu esposo, que também tem uma equipe de pesca. A gente ficava no barranco ajudando a Val, aí foi surgindo, foi conversando com uma aqui e outra ali e nós decidimos montar uma equipe feminina. A gente faz o que ama, a gente gosta de pescar e está trazendo também um exemplo para ela, né? Que é a pesca esportiva, o pesque solte, a amizade, o companheirismo que tem aqui no meio da pesca. Então tudo faz valer a pena. O presidente da Comissão de Turismo da ALEGO, deputado Coronel Adailton, frisou como a pesca esportiva tem crescido entre as mulheres. Nós percebemos aqui várias mulheres, equipes de pesca, inclusive compostas apenas de mulheres. Parabéns a todas as mulheres, aproveito a oportunidade. Que Deus abençoe a todas, sem as mulheres nós não existiríamos. Então parabéns a todas, que Deus seja presente na vida de cada um e de cada uma. Música 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 Tchau, tchau.